Olá, bandinho! Oi! Vem, vem cá, bora! Olha só o que foi arrumado aí, cara! A gente chegou na cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda para a cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus, mas para o governo e os ricos não importava o nosso problema. Como eu disse, a cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, você acha que eu vou conseguir ser salvo-vidas quando eu crescer? Sei lá, cara. A vida de salvo-vidas é bem melhor do que a vida de peixeiro. Mas eu não vou ser peixeiro não, cara. Peixeiro fede. Você está xingando seu pai? Por que você vai crescer quando você crescer? Ah, não sei não. Mas eu não quero ser nem bandida, nem policial. Ué, por quê? Ah, porque eu tenho medo de tomar tiro. Eu não quero ser para você. Eu quero ser para lá, moleque. A gente vai ter tiros, ninguém quer receber os tiros. Em todo caso, querem darlos. Mas você falou sobre a cidade de Deus e você referiu como para todos foi uma situação muito peculiar. Que mudou a vida. Você conhecia tanto dentro a realidade? Se filma muito na favela, não? Na favela é um assunto, não? E um escenário. Digo, desde Orfeo de Carnaval, não? Claro. De aí em adelante sempre. Bom, o cinema novo se meteu na favela, não? Glauber e Cacá Diegues e tudo. Então, se filma. Eu havia, pouco antes de cidade de Deus, havia estado filmando na favela também. E é frequente, não? Nunca, este... Nunca tanto tempo, nunca tan intensamente... Porque, por exemplo, a película que havia feito antes, estivemos duas semanas filmando na favela. Mas isto não. Estas foram nove semanas de corrido na favela. E aí há toda uma técnica de produção, por exemplo, não repetir muitas vezes a mesma locas para não ser aovo de novo, para não ser, não? Blanco. Blanco de novo. Então, estar sempre moviéndose. Porque pode haver... Pode haver... E vai criando como hábitos na gente e se pode aprovechar de isso. E aí há todo um modus operandi em quanto a trabalhar na favela. E digo... Por suposto, não vão com custodia policial a trabalhar na favela. Não, não. Vamos com custodia de eles. De a favela, claro. De eles, claro. De eles te custodian e... Porque é isso, é este... Digo, por suerte está cambiando. Mas o que é muito chocante é que... É um território cerrado. Estás em uma cidade, mas estás cerrado. A gente não sai. E te conto um episódio que o marca... Discúlpame. Não sai a trabalhar e volta? Ou vive todo o tempo? Sim, sim. Muita gente sai a trabalhar e volta, mas a gente que está conectada ao tráfico ou qualquer coisa, sua vida é adentro. De fato, foi notorio agora, quando entraram na favela, que entraram a um dos bunkers e encontraram montones de joias de oro e diamante, porque é o único que podem fazer esses tipos que têm tanta plata. Mandam a alguém que lhe compre joias, relojes e que se eu, e fazem fiestas aí adentro. Porque não podem. O seu sonido é ter uma Ferrari, andar de helicóptero, comprarse uma casa em Mônaco. Mas, obviamente, não podem. Não podem sair. Não podem sair. Então, viven cercados nesse mundo, não. Nós estávamos filmando Ciudad de Deus e... E nos apoiava como apoio de produção a gente local. Contratávamos gente local para que nos apoiava. E alguma de esa gente que se destacaba, quando filmávamos afuera, nos levávamos. Então, há uma cena em uma playa em que um senhor de uns 50 e tantos anos... Sabíamos que ele havia estado um bom tempo na cana, mas que estava muito ativo, ajudando-nos. Sabíamos que ele havia estado. E ele... E ele... O levávamos a este rodaje que fizemos na playa. Termina o rodaje na playa e ele, de repente, está chorando. E então, ele aproxima e diz... Que é o que aconteceu? Que estou emocionado. É tão lindo ver o mar. Nunca o havia visto. Nunca o havia estado antes. Nunca o havia estado na playa. Um tipo de 50 e tantos anos inteiro. Mas vive aí mesmo, no rio. Isso. Cresce e vive. Não saem. É outro país. Tinha outro presidente, outras leyes, outro parlamento. Entendê? Funciona. São células. E daí as guerras entre países e tudo, não? É como condados. Claro, mas isso foi em São Paulo, não? No rio Janeiro. No rio Janeiro, claro. São Paulo, não. São Paulo também. Há favelas que... Sim, sim. E conheciste alguns desses personagens? Sim. Os presidentes ou líderes das gangas? Marcinho BP, famosíssimo, morreu. Um artigas, um carismático. Um carismático. Claro, é outra relação, porque com 14 anos já são homens grandes porque vão morir com 26, 27. Digo, a expectativa de vida é cortíssima, não? E este morreu, bueno, passou, chegou a... Muere de morte violenta. De frente ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Treinta e tantos anos morreu Marcinho BP. Veteraníssimo. Este... 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 E é... E é... E é... E é como que eles entraron e não podem sair. E... 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 já está, já está metido, já não tem como sair. É como um héroe de uma tragedia griega, não pode escapar de seu destino. Isso é o caso de que ele vá bem, porque ele pode ir bastante pior. Você parece que esta campanha, então, pode resultar positiva? Maravilhosa, maravilhosa. O Rio cambiou, o vejo na gente, na autoestima. A mim tocou filmar há pouco, é outra cidade. A gente sai, coisa que não veia, a gente sai de noite. Não, não está mudando. O que ele fez muito bem, muito respeito por a campanha de Cabral. Como faz, obviamente, que talvez seja parte também da estratégia do artista, de passar a coisas extremas, não? De essa grande narrativa, como pode ser Ciudad de Deus, ou, mesmo, de Artigas, a películas que contam anécdotas, ao menos, em princípio, menores, como El Baño do Papa, não? Uma coisa muito local, muito chiquita, versus essa grande narrativa de essa tragédia humana, que é o mundo da favela, não? O fazer cinema é casar-se com um momento, com uma história, com uma sensação, com uma... E, bom, são seis, sete, máximos, digo, no caso do Baño do Papa, foram cinco semanas de filmação intensas, mas é muito tempo antes de viver, de ir pensando em cada personagem. E no caso do Baño do Papa, por exemplo, Enrique Fernandes, ele traía essa história já de dois, três anos antes, que tinha esse guião, que o foi... Então, ele, quando me o conta e tudo, ele já está empapado dessa história, e te vas metendo. E então, me lembro, quando eu entro no projeto, que Enrique e Helena me llevan a Melo, a conhecer... E não é uma visita à locas, à casa, não, é a conhecer como essa gente vive, a sentir o olor, e o color, e o frio... É tão distinto de uma favela em Rio, não? Sim. Al menos, aparentemente. Sim, 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 mas começam a encontrar pontos em comum, não? Por exemplo? A solidariedade, a dignidade de certas posturas e actitudes, muitas coisas em comum, o companheirismo, essa coisa, digo, que nesses barrios, o que nós, de repente, os mais instruidos, poderíamos chamar de promiscuidade, que sabés tudo, porque as paredes são finas, e se escuta tudo, e aí há essa solidariedade, comadre, que lhe passou? Eu lhe ajude, não sei o que, mire tal coisa. Sim, isso, eu acho que... Era também por fazer algo em Uruguai, por voltar a fazer algo, fazer uma pelinha em Uruguai? Era o primeiro sonho do pai, ou seja, eu sempre, eu, quando saio da escola de cinema, eu falo realizador, e a aspiração é a dirigir, me gusta muito a fotografia, e dirijo, de hecho, no ano 78 dirigí, produje e fotografié um mediometraje que se deu aqui, que se chama Quando Sea Grande, que não o firmé, porque era na época da dictadura, e, bom, eu venia muito e não podia exponerme assim, e depois abriu uma productora e dirigí outros mediometrajes, sempre com perfil político, uma coisa assim, então sempre fui levando um pouco vida paralela de fotógrafo do mundo do glamour, de comerciales e do cinema, e ia sendo cinema independente como realizador. E sempre o cinema que fazia tinha esse perfil, e nunca se encajava muito na coisa grande, porque, como extranjero, fazer um cinema em Brasil não é fácil, abordar uma temática brasileira, e só um cara dura como Babenco, porteño, mas que é mais achicado, dirigir em Brasil não custa, como é a sociedade de Deus, então sempre pensando em temáticas, e justo que me chama Enrique, fazer uma película, que é do Uruguai, mas que tem relação com Brasil, de um tipo que depende de Brasil para viver, autobiográfico, então digo, eu sou o pibe. Vamos fazer uma pausa, e entramos no último bloco de esta entrevista com o César Charlo. Legenda Adriana Zanotto